É preciso amar as pessoas que não houver esse amor Porque se você parar, a pessoa, a verdade não há Sou a boca d'água, sou um grande areia Todos são eles, que seus pais não entendem Mas você não entende, isso é o tempo nas teus pais Tudo, isso é nosso mundo Jornando crianças, como você O que você faz tempo, como você tem O que você faz tempo, como você tem